Essa primeira sessão hoje, como vocês sabem, vai ser dedicada ao tema Nova FACEP. Então, todos conhecem o Arnobel, ele falou ontem como ex-aluno, ex-professor também, e ex-aluno do Departamento de Física e atual professor da Química. Então, Arnobel, por favor. O prazer é particularmente importante, porque a FACEP, como a gente falou ontem, foi algo que surgiu aqui dentro, lá no CCN. Eu não participei muito, mas o Sérgio, o Fittipaldi, o Maurício, se deve ter participado, porque eu tinha outras funções na diretoria do centro, a gente dividia as funções. Eu cuidava mais dos centros de referência, mas a FACEP, então, dependeu muito da iniciativa do centro e foi uma coisa muito importante. E o que eu chamo de Nova FACEP, desde que o governador Eduardo Campos assumiu, é porque esse era o nome, o Fittipaldi sabe disso, do plano de governo dele, essa palavra. Então, essa imagem é a imagem do prédio, muito bonito. Então, para falar da Nova FACEP, eu tenho que lembrar que a FACEP foi criada em 1989, mas a Constituição do Estado já previa um capítulo de ciência e tecnologia com um fundo de desenvolvimento científico e tecnológico com a dotação de, no mínimo, 1% da receita orçamentária do Estado. Só que a lei que criou a FACEP estabeleceu logo que, dessa dotação orçamentária, seriam excluídas as arrecadações de impostos. Então, na realidade, a lei não serve para nada. Houve um manifesto, o Fittipaldi liderou um manifesto, quando ele estava na FACEP, para tentar mobilizar a comunidade científica, mas não surtiu ainda nenhum efeito. Bom, então, a situação era a seguinte, a FACEP foi morrendo, foi morrendo. Aliás, o último edital de apoio à pesquisa mesmo da FACEP, o edital que o Fittipaldi lançou foi o edital que ele estudou. Eu me lembro disso, o Fittipaldi mostrando qual era o tamanho da comunidade, pesquisadores nível 1, pesquisadores nível 2, tudo. Preparou o negócio, fez uma avaliação. A avaliação tinha até... Eu percebi da avaliação, eu me lembro que tinha a avaliação dos avaliadores. Foi um negócio que, no final, só não saiu o dinheiro. E aí, comparando, essa era a situação em 2006, comparando a FACEP com outras fundações, o que é... Não adianta você comparar com o valor absoluto. Então, o valor por doutor é esse aqui. Comparado com FAPESB, FAPESG, FAPEMIG, FAPESB, FUNCAP, que é a Ceará, quer dizer, mesmo com os nossos vizinhos aqui, Bahia e Ceará, essa era a situação da FACEP em 2006. Então, em 2007, quando o Eduardo assumiu, era uma coisa que a gente estava ansioso. A falta de orçamento fez a FACEP exercer uma função, que era conceder bolsas. Diogo diz assim, que era, eu te dou um dinheiro, você me devolve em bolsa, certo? E era acordo com qualquer um, né? Então, a Secretaria de Recursos Íricos, por exemplo, foi criada, todo o corpo de funcionários era bolsista da FACEP. Agora, isso até para, por exemplo, a Fiocruz aqui, o Ageu, passava dinheiro para a FACEP e a FACEP dava bolsas. Agora, tinha bolsa para mestre de obra, para advogado, tudo era bolsista. Então, quer dizer, o pior era isso, quer dizer, ser bolsista da FACEP era algo que dava, não tinha nenhum sentido. Então, a própria FACEP, todos os funcionários da FACEP eram bolsistas, os Paciência, todo mundo era bolsista, e aí a Ilha de Fernando de Noronha, era bolsista, todo mundo era bolsista da FACEP. Então, ITEP também é. Bom, olha, o primeiro ano foi a... Isso aí, tem mais uma coisa, não é? Além disso, tinha outras coisas que não passavam pela Diretoria Científica, não tinha nenhuma análise, era somente o presidente que concedia. Isso foi uma das coisas que o Diogo, quando assumiu, foi... E ele, inclusive, um dos primeiros atos que eu tive que... Ele me colocou para fazer a divulgação disso para os interessados, foi cortar um monte de financiamentos e bolsas que estavam concedidos, que não tinham assinatura da Diretoria Científica, e simplesmente ele mandou cancelar tudinho. E tinha gente... Muita gente chorou e... Bom, tem gente que até hoje ainda está sendo cobrado. Bom, mas aí a gente tinha uma avaliação antes, que o Fittipaldi lembra dessa... Eu me lembro que o Sérgio falava muito que Pernambuco tinha mais doutores e pesquisadores do que Bahia e se eram juntos. Mas, num período negro que nós passamos, não foi só por isso, evidentemente, mas a Bahia fez um grande investimento em bolsas para fixar pesquisadores. E a gente vê o que aconteceu, foi que a Bahia cresceu extraordinariamente, passou Pernambuco, e só não foi pior. Às vezes é pesquisador, doutor, ou simplesmente do grupo de pesquisa do CNPq. Quer dizer, eu procuro sempre colocar o doutor, porque tem doutor e pesquisador. Bom, mas uma coisa que tem a ver com isso é que, nos últimos anos, o aporte de recursos para a ciência e tecnologia não é só o federal. O estadual está cada vez mais importante. Isso aqui é só até 2008, eu acredito que, em 2010, isso aí tornou-se mais importante ainda, o apoio estadual, porque em 2010 foi um ano que o federal caiu muito. Em 2007, a nossa luta era conseguir orçamento. Finalmente, nós tivemos essa curva aí, que foi um anúncio que o governador fez, já era setembro ou outubro de 2007, quando finalmente conseguimos que ele anunciasse um... que foi 20 no primeiro ano, 30 no segundo ano e 40 no terceiro ano. Isso foi importantíssimo, porque não foi só dizer quanto é que eu vou dar esse ano, não. Quanto é que eu vou dar nos próximos anos, porque só assim a gente podia planejar e lançar novos programas. Bom, então, com essa situação, o que aconteceu foi que a FACEP pôde pensar em algumas coisas estratégicas que estavam no plano da nova FACEP. Uma delas é apoio a áreas estratégicas, mas não no sentido propriamente. Aqui tem algumas áreas, mas, na realidade, a gente não acha que a questão é a área. Por exemplo, é muito interessante dizer isso, porque a Secretaria de Ciência de Estratégia às vezes diz assim, não, mas por que a área tal... Não, veja, a gente acha que é estratégico, tem que olhar o que está acontecendo. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás, ninguém pensaria que petróleo e gás fossem estratégias para Pernambuco. Então, é preciso que isso esteja não dito em termos de qual é a área, mas do que está acontecendo no momento que a gente está vendo. As pessoas estão percebendo isso, estão precisando de apoio em que área. Mais uma coisa que era bem determinada no plano do governo era a interiorização da pesquisa e da pós-graduação. Isso a gente tinha que estimular. Inclusive, as cobranças eram que o orçamento apontasse como é que você coloca recursos de ciência e tecnologia no interior, o que é um desafio, porque a gente não vai colocar onde. Você não vai colocar recursos de ciência e tecnologia onde não tem pesquisador e onde não tem programa de pós-graduação. E o estímulo à cooperação de todo tipo, cooperação nacional, internacional, entre grupos de pesquisa, com instituições. Então, foi uma coisa que a gente colocou como uma preocupação. Bom, todo mundo sabe o que é que a FACEP tem. É só entrar na página e tem as modalidades de bolsa e auxílio. Aliás, eu vou aproveitar para dizer que outra coisa que a gente teve que enfrentar foi o seguinte. A lei da FACEP não fala de bolsa e auxílios. Não fala. E aí, a procuradoria começou com a cobrada da FACEP. Com que autoridade a FACEP pode conceder bolsa e auxílio? Peraí, faz o mesmo que o CNPQ faz. Mas aí foi preciso colocar isso explicitamente na lei, porque não estava previsto e depois da lei de responsabilidade fiscal, essas coisas tinham que estar. E até queriam que fosse previsto na lei os valores. Peraí, os valores não. Aí é o conselho que vai, porque senão vai ficar toda vez que tivesse mudar o valor, você tinha que pedir autorização na Assembleia Legislativa. Bom, então, essas coisas aqui são bolsas e auxílios que já existiam tradicionalmente, os auxílios à organização de eventos, participação e projeto de pesquisa. E eu queria chamar a atenção mais das novidades, que aí a gente não tinha bolsa de pós-graduação. Acho que não está... Ah, não. Pegou. Bolsas de mestrado e doutorado, que não existiam antes. auxílio à mobilidade dissente, que é uma coisa bastante interessante. Financiamento à Minter e Dinte, que são mestrados e doutorados interinstitucionais, quer dizer, feitos fora da sede. E o Pitec, que é um apoio à cooperação com empresas. Aí, em termos de bolsa de mestrado e doutorado, a FACEP começou a conceder, todo ano, 220 bolsas de mestrado e 110 de doutorado começando em março e 60 de mestrado e 40 de doutorado começando em agosto. Isso cada ano. E depois de alguns anos, a gente tem... Depois de cada dois anos, você já tem 560 bolsas de mestrado sendo oferecidas, porque você vai começar a mudar as pessoas, mas depois aquele número estabiliza. E depois de quatro anos, 600 bolsas de doutorado. Então, isso é o que nós temos no momento. o desafio agora é como crescer a partir daqui. Aí, de imediato, essa é a diferença. A FACEP não tinha esse tipo de apoio. Em 2006, já teve uma... com a CAPES, mas na realidade eram bolsas da CAPES. Então, em 2008, tivemos isso e 2009. E eu botei isso aqui, na realidade, vou mostrar um grafo mais completo depois, mas para mostrar que a gente conseguiu colocar bolsas no interior, mas naquele tempo não tinha para a graduação no interior. Então, como a gente tinha um desafio de que tinha que interiorizar para a graduação e não tinha para a graduação no interior, o Edital previu uma coisa que eu acho bastante interessante, que foi o seguinte. Se o projeto fosse desenvolvido lá no interior e tivesse um coorientador lá, aí teria prioridade, ganharia uma pontuação adicional. Com isso, na área de biológica, na área de agrárias, muitos projetos foram desenvolvidos na Embrapa, lá em Petrolina, e na instituição que estava começando no interior, porque tinha um... Aliás, Garanhuns, o Fernando tinha uma cooperação lá. Não, o programa é aqui, mas que o orientador tivesse um coorientador na instituição no interior. Exatamente. Então, isso foi uma coisa que fez com que várias bolsas já fossem dadas no interior, porque a ideia era ter gente trabalhando em pesquisa, agora a situação já é diferente. Nós temos... Deixa eu ver se... Não. Auxílio à mobilidade dissente. Eu não sei se isso é bem conhecido aqui. A gente achou que era interessante criar alguma coisa que permitisse um estudante de mestrado ou de doutorado fazer parte da sua dissertação, parte da sua tese em outra instituição. Passar um período de três meses a seis meses. E com isso foi criado esse auxílio. e com esse auxílio muita gente... Esse é o crescimento. Fluxo contínuo. Só tenho que pedir com três meses de antecedência para a gente poder passar pela avaliação e... Mas estava... Tá bom. Passar ali, né? Agora está firme, né? Isso tem crescido porque a gente notou que muita gente ainda não conhecia, né? Na medida que as pessoas vão conhecendo, às vezes, alguns... Tem grupos que estão usando isso quase para todos os seus alunos, né? E isso tem sido uma coisa bastante interessante. A outra coisa é essa, Minteridinta. Por quê? Como é que a gente vai formar doutores no interior se lá não tem pós-graduação ainda, né? Então, existe um mecanismo da CAPES que é um programa de pós-graduação bem consolidado oferecer, fora da sua sede, uma turma de mestrado ou de doutorado. Então, a gente articulou para que algumas dessas coisas acontecessem em várias cidades. E aqui está o conjunto de alguns dos programas que estão sendo oferecidos. Particularmente, eu queria chamar a atenção do que mais deu trabalho a Diogo e que o Diogo mais se envolveu, que foi a criação desse programa de engenharia de alimentos em Petrolina, que não tem dúvida da importância disso. É um doutorado interinstitucional, mestrado de doutorado. E a oferta é feita pela Universidade Federal de São Carlos, que tem um programa conceito 7. Então, isso é uma coisa que houve um empenho muito grande. e com isso você já tem gente sendo formada a nível de doutor lá e que depois poderá vir a montar um programa de pós-graduação. Aqui tem alguns outros. Por exemplo, nesse momento está sendo oferecido já ciência da computação também em Petrolina pelo pessoal do SIM aqui da UFPR. Por exemplo, aqui está aqui está o de ciência da computação. Esses estudantes têm que vir de Petrolina em alguns momentos para passar um período aqui no SIM. E professores do SIM vão lá para dar aula e orientar os trabalhos. Entendeu? Então, isso fica sendo feito na base da viagem mesmo. O que a FASEP custeia é isso. É que os pesquisadores possam ir para lá, passar períodos, dar aula e tudo, e que os estudantes possam vir para cá inclusive tem algumas regras. Claro, a gente tem que passar um certo período mínimo para poder ter uma vivência do programa. Isso é uma das coisas. Agora, só que nesse intervalo vários cursos para graduação começaram a surgir no interior. Ainda não temos um doutorado, mas mestrados temos vários na Univasf, já são quatro. Isso pode estar desatualizado porque o tempo todo estão criando novos programas, a gente tem que entrar na página da CAPS para ver. Em Caruaru, em Vitória, que é um programa bem razoável. Em Garanhuns, que tem uma peculiaridade, que em Garanhuns absorveu muitos doutores formados no interior de São Paulo, que se adaptam muito bem em Garanhuns porque tem muita similaridade. e agora já tem um em Serra Talhada. Está começando. Claro que não é o que a gente gostaria, mas eu espero que isso seja um acimento para daqui a uns anos você ter a pós-graduação no interior do Estado. Porque senão não faz sentido. Você traz os pesquisadores de fora, diz que está fazendo interiorização, está em Vitória. E aí, até na hora de hospedá-los, vem trazer tudo para um hotel em boa viagem, não faz sentido. pelo menos fiquem aí em Vitória. Aqui foi. Só para mostrar algumas coisas que com esse dinheiro conseguiu-se fazer, as bolsas de pós-graduação de iniciação científica a gente conseguiu aumentar. Eu só queria dizer uma coisa lamentável aqui ao Sérgio. Porque Sérgio conseguiu ter a única fundação que tinha uma cota de bolsa de NPQ. Era a FACEP. O ano passado, o NPQ cortou essa... Aliás, ameaçou cortar quando você ainda era ministro. E aí, na discussão, diziam, não é possível fazer uma coisa dessa. Vocês podiam criar para outras fundações a oportunidade de ter também, mas não teve jeito. Aí cortaram porque a cota é feita para instituições de ensino. Então, a gente ficou assim. Mas, isso não é problema porque a gente conseguiu manter a cota de bolsas como estava com o dinheiro da FACEP mesmo. Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção. É pouco utilizado. Eu acho que ainda podia ser melhor utilizado, que é a fixação de pesquisadores. A gente tem alguns mecanismos de fixação de pesquisadores. A bolsa DCR do CNPq, PNPD da CAPES, e a FACEP está complementando essas bolsas com um valor de 1.200 para o DCR e 700 para o PNPD para colocar um valor mínimo de 4 mil reais. Isso é muito importante porque a gente precisa aumentar a quantidade de pesquisadores aqui no Estado. A DCR tem um auxílio vinculado a isso. Quer dizer, além de ganhar a bolsa, você tem um auxílio de 3 anos de pesquisa. Não é uma grande coisa, 33 mil reais, mas é um auxílio. A CAPES também tem um auxílio que é 60 mil para os 5 anos, 12 mil por ano. Mas a bolsa DCR, eu digo para um jovem pesquisador, não tem coisa melhor. Por quê? Porque você termina o doutorado, você pega a bolsa DCR, e você já vem com auxílio. E você vai para um laboratório que tem condições, você com aquele auxílio já pode fazer alguma coisa. Então, é fácil que você, depois de 3 anos, já tenha uma produção. Ou seja, tem vários exemplos que eu acompanho de pessoas que vieram com a bolsa DCR que rapidamente conseguiram produzir e logo depois entrar no edital e conseguir financiamento. Então, é um mecanismo muito interessante de trazer pessoas. Agora, a FACEB também tem uma bolsa de fixação do pesquisador. Porque, às vezes, as pessoas não se enquadram, não conseguem nesse mecanismo. E até porque, às vezes, a velocidade, o CNPq demora. No caso estrangeiro, o CNPq tem tido muita dificuldade. A gente acha que é atrair estrangeiro, mas, ao mesmo tempo, na hora de facilitar o visto, é muito difícil. Então, isso é uma coisa... Bom, aqui eu estou dando um exemplo de editais que a FACEB tem lançado. E esses são, digamos assim, os editais tradicionais. Acontecem a cada dois anos nos anos pares. esse ano deveria acontecer novamente. Que são os editais do PRONEX, do PRONEM, agora, que é grupos emergentes. O edital de... de jovens pesquisadores. Todos eles são em parceria com o CNPq. Ou, ao contrário. Todos eles são em parceria com o CNPq. E esse é o edital APQ da FACEB. Esse, Sérgio, é o que você criou desde o início aí. Só que ele ficou muito tempo desativado e a gente gostaria, Diogo, desde que assumiu que ele tem o desejo de que isso aqui seja em fluxo contínuo. Seria o ideal. A FAPESB faz assim, né? Mas, quando a gente lançou a primeira vez, com o desejo acumulado de tanta gente, era impossível você colocar aquele fluxo contínuo. Porque foram nove solicitações para cada uma que a gente podia aprovar na primeira vez. Bom, agora, esses editais são tradicionais. A gente tem que lançar a cada dois anos. Tem um grande volume de recursos do CNPq. Só que esse ano, eu não sei se a gente vai conseguir lançar. porque o CNPq, o ano passado, não soltou dinheiro para nada. Até coisas que já estavam contratadas, o CNPq não honrou. Então, a gente não sabe se esse ano vai ter dinheiro do CNPq. A reunião que Diogo está indo agora, ele acha que pela reunião já se percebe que é provável que esse ano não tenha esses programas. Pela primeira vez, a gente vai ficar sem Pronex. Pelo menos por esse ano. A gente teve alguns problemas do tipo, o projeto do professor Fittipaldi era muito grande e o CNPq inventou que dividia ao meio os dois, metade para um, metade para o outro. Aí o de Fittipaldi era um equipamento só. Não podia ser comprado metade pelo CNPq e metade pela FACEP. Aí a gente negociou, por exemplo, peraí, vamos fazer o seguinte, a gente financia totalmente o de Fittipaldi e aí o CNPq financia dois outros que dão a mesma soma. O que aconteceu? Os dois outros não receberam o dinheiro. Pois é. Bom, aí eu vou dizer uma novidade que a FACEP lançou, foi também alguns, aqueles programas lá que são de maior recurso, são programas de, digamos assim, qualquer pesquisador é universal, todos eles são universais. Agora aqui são coisas dirigidas, porque a verba é bem menor, mas são para atender algumas coisas que aí a gente diz assim, a gente só bota dinheiro nessas coisas quando alguém diz que é importante e diz assim, eu boto também. Então, por exemplo, saiu um edital de pesquisa para cultivo de olaginosa porque era um interesse demonstrado pela Petrobras e a Petrobras colocou dinheiro, teve um edital de pesquisa de políticas públicas para gestão educacional, esse ainda não vingou, mas seria a Secretaria da Educação, não vingou por quê? Porque não teve nenhum projeto aprovado. Teve dinheiro, a Secretaria da Educação colocou, não teve problema, só que não aprovamos nenhum projeto. Esse edital aqui de política, então, isso aqui não vou entrar em cada um, mas é uma ideia geral de editais de políticas públicas onde tem um parceiro, a Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, não é parceira, mas a Secretaria de Planejamento tem interesse nesse problema de segurança pública. Então, tudo bem, coloque recurso na FACEP e a gente faz um edital e vamos ver se isso tem contribuições. O Pacto pela Vida é um resultado de pesquisa do professor Raton aqui da Ciências Sociais. Bom, tem outros, esse eu queria chamar a atenção que é o multiusuário. Multiusuário é uma ideia da própria FACEP, mas é considerado como também um projeto induzido, por quê? É para induzir um comportamento de criar laboratórios que atendem uma grande comunidade. E esse edital multiusuário, o professor Fittipaldi participou da avaliação dos resultados de alguns projetos, ele não beneficia só porque eu, por exemplo, não tenho a sensibilidade que o Diogo tem, eu penso em laboratório multiusuário, é uma central analítica, é um laboratório de... Mas ele pensou em coisas para as áreas de humanos e sociais que estão dando excelentes resultados. Tem um edital, tem um projeto feito no Museu do Estado, por exemplo, que recuperou uma coleção etnográfica que vivia encaixotada e hoje isso aí está disponível para ser visto no mundo inteiro. Isso é uma coisa que, por isso que o nome é disponibilização para a pesquisa de laboratórios multiusuários e acervos de interesse científico. Então, isso é uma tendência que a FASEP vai lançar também de dois em dois anos e tem tido bastante interesse. Bom, aí, esses projetos todos, quando você tem um ano, por exemplo, 2010, a gente fez um levantamento para ver como é que esses projetos foram distribuídos entre a região metropolitana e o interior. porque a gente tem colocado aquele dispositivo de que pelo menos 25% ou 30% dos projetos tem que ir para o interior. E a gente chegou à conclusão de que tem dado resultado. No caso do APQ, é difícil porque a competição é grande, chegamos a 19,7% dos projetos, 22,8% dos recursos, porque o que está em parênteses aqui são os recursos. Mas no PPP, que é para jovens pesquisadores, 38% dos projetos foram para o interior. Muto Usuário, infelizmente, não vai nada. Pronex também não vai nada, porque não temos ainda grupos consolidados no interior. Mas vai alguma coisa através de um dispositivo que é que os grupos consolidados do Pronex devem procurar ter parcerias no interior. E o Pronem já deu um projeto na Univax. Já apareceu um projeto na Univax. Que é grupos de emergentes. Aqui, são os municípios para os quais os projetos foram. Esse aqui é uma coisa estranha, mas é uma estação experimental da Rural. Não é bem interiorização. E aqui é o que eu chamo de taxa de sucesso das instituições do interior. Eles tiveram um sucesso geral em todos os editais de 42%. Sucesso quer dizer o que eles submeteram e o que teve aprovado. E o PPP, essa taxa de sucesso subiu para 55%. Como é que está o meu tempo? Vamos controlar o tempo. Bom, nós temos várias parcerias com o CNPq, com a CAPS. Um deles é o Pro Equipamentos, que é um problema complicado, porque...